A cultura do milho foi a protagonista do dia de campo pró-milho realizado no município de Cochilha. Além de ser estratégica economicamente, ainda tem um papel fundamental na rotação de culturas e no manejo do solo. Acompanhe. Além da sua importância econômica e na alimentação animal, o milho ainda exerce um papel fundamental na rotação de culturas, minimizando problemas no solo e favorecendo as demais culturas. O tema foi apresentado no dia de campo do Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, o Pró-Milho RS, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. À medida que nós trabalhamos com o sistema de rotação de culturas, não trabalhamos apenas com a soja em sequência dos verões. A gente trabalha com soja e logo no verão seguinte, pelo menos 25, 30% da área, o produtor pode trabalhar com a cultura do milho. Esse processo promove uma quebra na ocorrência de pragas e doenças, pois as pragas e doenças da soja são especialistas na soja. À medida que nós trabalhamos com a rotação de cultura, a gente promove essa quebra, evitando a manifestação e o favorecimento de pragas específicas da cultura da soja. Então, nesse sentido, o milho estará associando, o processo de rotação estará associando o regimento do milho com um processo de melhor sanidade e menor uso também de defensivos na cultura da soja, que venha a ser trabalhada no ano seguinte. Outro aspecto importante é o processo de produção de raízes fasciculadas que o milho produz. Essas raízes fasciculadas têm uma grande capacidade de povoamento do solo, uma grande capacidade de construção de poros. E esses poros, construídos pela rotação de culturas que contempla o milho, e assim como outras gramíneas de verão, como é o caso do sorgo, do sudão, do milheto, esse consórcio promove uma maior macroporosidade no solo. Essa maior macroporosidade permite uma boa infiltração de água, e essa infiltração de água é nutriente que fica na propriedade rural. Nós temos casos de propriedades onde o produtor faz a rotação de culturas num solo bem estruturado, que depois de 20, 25 dias deste agem, a soja desse solo de rotação de culturas está plenamente suprida por água. Por quê? Porque a água está armazenada no solo, em função da rotação de culturas. Além disso, o milho também promove o aparecimento de micropórios. E esses micropórios, então, eles vão servir para o processo de absorção de nutrientes, não apenas nos primeiros 5, 6, 7 centímetros de profundidade, mas também a profundidades maiores. O manejo sanitário foi tema tratado pela Embrapa Trigo. Nós precisamos pensar nisso muito antes da lavoura. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar um pouco com os agricultores, para que a gente possa passar para eles essa visão de que a sanidade não é só aquele momento em que a doença aparece, ou a praga, ou a planta daninha. Isso já tem que estar mais planejado durante toda a safra. Isso começa na safra anterior, na cultura anterior e no que você vai fazer também depois sucessivo à colheita da sua cultura de milho. A gente começa pela semente. É importante você ter uma semente de qualidade, uma semente certificada, fazer o tratamento de semente para iniciar a semeadura, que ali são os primeiros passos do desenvolvimento da planta. E ela precisa estar livre de pragas, livre de doenças, para que ela possa se desenvolver rápido e se tornar uma planta sadia. O papel da cultura do milho para o solo é um destaque feito pelos pesquisadores da Embrapa. A importância da safra de outono, que é uma safra intermediária entre a safra de verão e a safra de inverno, momento em que nós podemos cultivar gramíneas de verão. Nesse período de 60 a 70 dias que dura a safra de outono, que é após a colheita da soja e antes da semeadura do trigo ou dos cereais de inverno, a gente tem essa possibilidade de colocar gramíneas de verão. Por que gramíneas de verão nessa época do ano? Porque são as gramíneas de verão que têm potencial radicular para aprimorar, ajustar, para abrir a estrutura do solo para que haja mais aeração, mais infiltração de água, mais distribuição de nutrientes no perfil do solo, maior garantia de disponibilidade de água nos períodos de estiagem e menor erosão nos períodos de chuvas intensas. Então nós vamos tratar desse período de 70 dias, 60 a 70 dias, entre a colheita da soja e a semeadura do trigo, que é o momento para que a gente possa recuperar esse solo. A Emater levou ainda o tema da secagem e armazenagem de grãos na propriedade e as suas vantagens. As vantagens são inúmeras, né, Vanessa? Como a gente pode explicar aqui nessa estação, uma delas seria a segurança que o produtor tem de ter o milho em casa, não depender do comércio local, a qualidade do produto que fica armazenado na propriedade, a economia com frete. É uma construção simples, que utiliza somente a indução de ar natural, não poluindo a natureza. Também proporciona um desconto de impureza bem menor, que o resíduo fica na propriedade e pode ser aproveitado para a alimentação dos animais. Ele proporciona um controle de insetos bem eficiente, pode ser feito expurgo e após um ano de milho armazenado, a qualidade permanece a mesma, desde que se coloque um produto com qualidade dentro do silo. Não adianta nós colocarmos um produto com qualidade ruim e querer tirar um produto com qualidade boa. O produto que você colocar lá dentro, ele só vai manter as suas características originais. A Emater desenvolveu esse projeto, buscando dar mais rentabilidade para o produtor. Hoje em dia a gente sabe que é muito fácil produzir, mas temos que agregar valor ao nosso produto. Com a disponibilidade de grãos na propriedade, o produtor pode alcançar um preço até 10% maior. O Dia de Campo também abordou a cigarrinha do milho. A promoção foi da Emater Ascar, vinculada à secretarista do Aude de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Cochilha e Embrapa Trigo.